Quando eu jogar vai ser eu Tá louco? Quero dar rola para equipar Que diabos? Isso foi real O que acontece? Como é que ela tem? Ela está muito fechada O que é isso? O que é isso? O mesmo carro que eu queria O que é isso? 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 Você foi sorte, irmão! E aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo, meu irmão? E aí, o que está acontecendo? E aí, o que está acontecendo? Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! Ô Yuri, não vai querer jogar não, filho?